Vou até perguntar para as costas, mas é uma campanha muito consistente, muito sólida. Olha a Bélgica roubando e tentando ser mortal, agora no parque para a Lukaku, ele triblou o goleiro! Gol! Lukaku para a Bélgica! É um dos pontos fortes deste time, o contra-ataque, a roubada de bola, o passe saiu na medida, Lukaku! Driblou o goleiro, Pleticosa antes de tocar para o fundo do gol, o gol que pode ser o da classificação para a Copa do Mundo! A Croácia se atrapalhou, perdeu a bola no meio, no erro do Peresic, o passe sai, Lukaku em velocidade! Driblando o Pleticosa e batendo de pé na direita, um para a Bélgica! No passe de defor para Lukaku, zero para a Croácia! O detalhe desse gol foi exatamente o erro no meio-campo da Croácia, o Peresic, quando você joga com três zagueiros, se você erra um passe ali na intermediária pelo meio... Foi tocado, a bola já está viajando lá para o meio da área... Pode ser um bom contra-ataque para a Bélgica com o Lukaku! Botou à frente, tem velocidade, partiu para dentro da área, Lukaku! O goleiro pegou, ele vai fazer! Gol! Lukaku para a Bélgica! Mais uma vez, o artilheiro Lukaku para a festa do torcedor belga em Zagreb! No contra-ataque, na força, na velocidade, na insistência, na qualidade! Todos os adjetivos para sintetizar o gol de Lukaku, o segundo dele no jogo! O gol que praticamente sacramenta a classificação da Bélgica para a Copa do ano que vem! E atacante Lukaku, duas vezes ele! Bélgica 2 a 0! A Bélgica, como você falou, Zagreb, ela chega ao balcão de embarques para a Copa de 2014! Dois a 0 à frente, é muito difícil para a Croácia reagir! Você vê que ele parte na mesma posição, ganha na velocidade, usa o braço, usa o braço como centroavante, tira o zagueiro, mas não há aquela reclamação! O próprio zagueiro da Croácia admitindo que não foi falta, foi pela disputa de bola! Que centroavante bom, entrou com bola e tudo, mostrando a superioridade da Bélgica em cima do time da Croácia! É, não há mais, faltando aí menos de 10 minutos aí, talvez um pouco mais com os acréscimos, não há como... Passa lá na pequena área, pegou a Copa do ar! Insiste a Croácia! Gol! Cranca! Para a Croácia! Diminui no final de jogo, para dar um gás, um ânimo para o torcedor! Com a perna esquenta, aproveitando um rebote, nessa jogada, pintando ali para o meio, com o Manzucic e o Courtois fazendo uma linda defesa! E na verdade quem concluiu foi o Kalinic, na volta a Cranca aproveitou, bateu firme para vencer o goleiro Belga! Cranca, desconta, 1 para a Croácia, 2 para a Bélgica! É, o Courtois fez o que pôde ali, a primeira bola virou praticamente um milagre! E depois do rebote, o chute saiu muito forte, ele deu na cara da bola, no meio do gol, não tinha a família...